A Polícia Rodoviária Federal estava realizando fiscalização aqui na BR-317 quando fez a apreensão de 25 kg de cocaína. A droga foi apreendida no entroncamento de Chapuri. A Polícia Rodoviária Federal fez um trabalho minucioso exatamente no carro quando encontrou um fundo falso exatamente no banco traseiro do veículo. Aí a Polícia Rodoviária Federal deu ordem de prisão do homem que estava levando o entorpecente da cidade de Cobija, na Bolívia, para Rio Branco, onde a droga seria comercializada. Cerca de 25 kg de cocaína. A Polícia Rodoviária Federal levou o entorpecente e o homem para a delegacia da Polícia Civil do município de Chapuri, onde o delegado realizou o flagrante. Vale ressaltar, Edivaldo Souza, que aqui na BR-317 existe a fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal. Mas na ponte Wilson Pinheiro, que dá acesso à cidade de Brasileia para a cidade de Cobija, não tem nenhuma fiscalização. Da mesma forma, a tranca Brasil-Bolívia, que dá acesso ao município de Epitazolândia, ao departamento de Pando, também não existe nenhuma fiscalização. E fica muito fácil passar exatamente a droga, o entorpecente, o contrabando, o ilícito para o lado brasileiro. Infelizmente, é essa a situação. Mas é um bom trabalho da Polícia Rodoviária Federal, aqui na BR-317, com a maior apreensão. 25 kg de cocaína. Da BR-317 ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta.